Estamos vivendo em uma era de desafios sísmicos. Nosso sistema alimentar global enfrenta tensões nunca vistas antes, desde crise climática, crescimento populacional e cadeias de suprimentos defeituosos. Mas esses choques em nosso sistema podem ser um estímulo para mudanças positivas? Isto aqui é tão incrível! Então eu estou numa jornada para o futuro da nossa comida. Ah, olha isso! Então o que eu quero saber é, e se a gente pudesse repensar radicalmente como a gente trata a nossa terra, o que a gente cultiva e o que a gente produz? Parece que eu estou numa estação espacial e uma alface superperfeita apareceu magicamente do céu. É uma busca para entender os maiores desafios que a humanidade enfrenta. Temos que acordar, temos que alimentar o mundo, esse é um grande trabalho. Temos que criar um novo e melhor futuro alimentar. Seguindo a comida No episódio de hoje, desperdício de alimentos. O que os inovadores estão fazendo para melhorar nossos sistemas de alimentos? Muito bem, a comida será lançada a vácuo até o porão do hotel. E para evitar que ingredientes e recursos valiosos sejam desperdiçados. Sim, podemos acabar perdendo o lote. Nós criamos o conceito do desperdício, porque na natureza nada é desperdiçado. Existem centros de distribuição como este no mundo todo, trazendo alimentos dos quatro cantos do planeta e os distribuindo para restaurantes, varejistas e pessoas em casa. Mas, e se eu pegasse 40% do alimento aqui, dali daquela parede de temperos e ervas, até aqui nas abóboras e jogasse tudo na lata. Você provavelmente ficaria furioso. Mas é exatamente isso que acontece globalmente em nossas cadeias de alimentos por meio da perda e desperdício de alimentos todos os anos. Colocando isso em números, estima-se que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos produzidos para consumo humano nunca é consumido. Isso é um terço de todo o alimento produzido, custando aproximadamente 2,6 trilhões de dólares americanos anualmente. E vai tudo para o lixo. Muita gente discute que se simplesmente encontrássemos soluções para este grande problema global, nós podíamos acabar com a fome no mundo, porque já produzimos alimentos o bastante para alimentar toda a população do planeta. Eu quero ver pessoalmente onde a perda e o desperdício acontecem na nossa rede de alimentos, desde a fazenda, até a distribuição, processamento e varejo. Mas antes, eu preciso entender o básico. Noibit, obrigado por ceder o seu tempo para a gente. Pete Pearson é o diretor sênior do setor de perda e desperdício da ONG World Wildlife Fund. Me ajuda a entender as terminologias aqui. A perda de alimento e o desperdício de alimento parecem ser termos muito parecidos, mas na verdade são diferentes e têm significados diferentes. Olha, em termos muito simples, as diferenças entre perda de alimento e desperdício de alimento é que a perda de alimento é caracterizada como as perdas que acontecem no início da cadeia de abastecimento. Coisas como perdas nas fazendas, talvez perdas durante o transporte, perdas quando se distribui o produto. Quando analisamos o desperdício de alimentos, é uma questão mais do lado do consumo mesmo. Por exemplo, um banquete em que preparam tanta comida que vão ter que jogar parte dela fora. Por isso, o desperdício é meio que uma questão do consumo dando errado. E onde a maioria dessa perda ou desperdício ocorre na cadeia de abastecimento de alimentos? Acho que uma das coisas principais que temos que perceber é que ele, em partes, é mal calculado. Nós não calculamos consistentemente a perda ou o desperdício, não relatamos isso. E acho que a parte importante é que, quando calculamos, nós nos informamos melhor. Então, começamos a entender o impacto verdadeiro que esse alimento tem no planeta. O que descobrimos é que, quando se começa a calcular a perda e o desperdício, você identifica todas essas oportunidades para economizar dinheiro, para ser mais rentável. O desperdício não existe. Isso é um conceito humano. Nós criamos o conceito do desperdício, porque, na natureza, nada é desperdiçado. Tudo é cíclico. Mas nós meio que estragamos as coisas. São as decisões que os humanos podem tomar que podem evitar a perda e o desperdício se projetarmos as coisas de um jeito melhor. Se desenvolvermos parcerias melhores, se todos os agentes da cadeia de abastecimento se responsabilizarem pela perda e desperdício de alimentos, poderemos, de fato, fazer a diferença. A primeira etapa da cadeia de desperdício é a fazenda. Aqui, uma variedade de problemas podem colocar em risco de desperdício o trabalho duro de um fazendeiro, desde pestes e doenças até o clima extremo. Mesmo que uma safra consiga sobreviver à colheita, ainda há risco de perda de alimentos durante seu armazenamento. Você deve ser o Robert. Sou? Bom dia. Ou então eu vim parar no campo errado. Bem-vindo. Robert Neal administra uma fazenda de cereais de 533 hectares na fronteira com a Escócia. E todo ano, o armazenamento da sua safra sempre corre grandes riscos. Puxa, são muitos grãos. Na época da colheita, essa parte estava cheia até o final. Mil toneladas em cada bai. Ah, metros de altura. É, até o topo. Três baias, três mil toneladas neste depósito. Uau. Mas com tantos grãos sendo armazenados por longos períodos de tempo, protegê-los é uma batalha constante. Manter a temperatura e o nível de umidade corretos nestes depósitos gigantes é uma arte difícil. E depois vem pra cá, bom, tá tudo seco. E as sementes são desenvolvidas biologicamente pra se manterem secas e preservadas por um longo período. E em um depósito fechado como este, por quanto tempo podem ficar armazenados? Podem ficar por tempo indeterminado aqui, mas precisa ser armazenado da forma correta. A umidade precisa ficar abaixo de 14%. E o que acontece se passar dos 14%? Bom, pode surgir mofo e começa a esquentar. E aí a germinação ocorre, gerando diversas causas para que sejam rejeitados. E aí eu perdi milhares de quilos, e aí... Então isso pode virar uma pilha de compostagem gigante. Sim, podemos acabar perdendo o lote. O teste habitual de temperatura e umidade é um processo trabalhoso que usa o que é conhecido como uma lança de grãos, e Robert vem fazendo isso há anos. É como uma agulha hipodérmica. Você coloca direto no fundo e aí pega amostras, não da superfície, mas de dentro da pilha. E é aí que dá pra começar a medir? No meio, no centro. É a parte mais vulnerável. Depois de coletado no centro, o grão é colocado em um monitor para garantir que a umidade não seja superior a 14% ao entrar na cadeia de alimentação. É incrível pensar que literalmente centenas de caminhões cheios de alimentos podem sumir num estalar de dedos em um período tão curto quanto 24 horas. Só que o teste é inacreditavelmente trabalhoso. O Robert está trabalhando com outra equipe literalmente bem ao lado, usando soluções tecnológicas mais modernas. O Dr. Lorenzo Conte é o fundador e desenvolvedor do Crover, uma ferramenta que economiza tempo que pode reduzir as perdas sofridas no armazenamento de grãos. Uou, Lorenzo, te encontrei, hein? Oi, James. Vem aqui. Eu estou surpreso por não ter se afogado nos grãos. Eu tenho tanto grão em cada tênis que dá pra fazer um pão. Então, o que eu vim ver? Lorenzo inventou o primeiro drone para grãos do mundo que pode se mover pelos cereais enquanto mede a temperatura e a umidade de toda a pilha para identificar pontos de tensão críticos. Eu posso olhar melhor? É seguro eu pegar ele na mão? É claro, vai em frente. Não vai me picar, né? Então... Então todas essas quilhas se movem de forma independente para dentro e fora? Exato. Então é um mecanismo de cavar que literalmente funciona com quilhas que entram e que podem virar em direções independentes. É meio que belo e simples e você o controla por aplicativo. Sim, estamos tentando tornar ele autônomo para que alguém possa tirar uma foto como esta onde possa ver o nosso mapa 3D das condições dentro do lote e identificar qual é o problema. Parece quase um ultrassom em 3D um tipo de raio-x do container e aí dá pra ver exatamente onde estão os pontos com problemas. Exatamente. À medida que o Crover percorre os grãos seu movimento também ajuda a oxigenar o cereal para ajudar a manter sua qualidade. Parece até que eu posso aprender a usar isso. Sabe o que eu tô insinuando, né? Com certeza. É disso que eu tô falando. Tá. Só tem quatro controles aqui. Então é bem simples. Deixa eu fazer ele se enterrar. Ah, uau! É tão fácil de usar que até um botânico consegue. Pra mim é incrível que esta pequena máquina de plástico que parece um secador de cabelo pode potencialmente salvar milhares de toneladas de grãos pelo mundo inteiro. Todos os anos. Permitindo impulsionar a produção sem usar nenhum hectare extra ou nenhuma gota de água extra. É algo transformador. O robô de grãos é apenas uma das inovações que pode reduzir as perdas da etapa da fazenda da cadeia de alimentos. Agora eu quero ver a segunda etapa da nossa cadeia de desperdício. A distribuição. Estima-se que 14% de todos os alimentos produzidos, totalizando um valor de quase 400 bilhões de dólares americanos, é perdido todos os anos entre a colheita e o varejo devido ao transporte inadequado, armazenamento e embalagem. Esses números são ainda maiores em regiões menos desenvolvidas, como na África Subsaariana, onde acredita-se que de 40% a 60% de produtos frescos pós-colheitas, ricos em calorias vitais e essenciais para uma boa saúde, estragam antes de chegarem aos consumidores. Mas Naimeca Ikeguono acredita que a solução está na refrigeração, que pode funcionar nos campos e mercados, mesmo no caso de não haver uma infraestrutura de eletricidade confiável. A Cold Hubs é uma câmara fria fechada 100% funcional por energia solar. Ela é implementada em fazendas e em mercados para permitir que pequenos agricultores, atacadistas e varejistas prolonguem a duração de alimentos perecíveis de 2 para 21 dias. Criando uma cadeia fria quase que contínua entre a fazenda e o mercado, cada câmara fria móvel do tamanho de um container pode manter até 3 toneladas de alimentos frescos, permitindo aos agricultores e comerciantes uma solução flexível de pague quando receber para evitar o desperdício. Então, no norte da Nigéria, nós construímos salas frias em agrupamentos de fazendas, porque o norte, na verdade, é o cinturão verde da Nigéria. E no sul, nós construímos câmaras frias em mercados porque a maioria dos alimentos que são do norte vão para o sul, onde há uma crescente classe média que está exigindo o alimento de alta qualidade. Para os agricultores, a refrigeração é vital para proteger as safras depois de colhidas e durante o transporte para evitar desidratação, perda de nutrientes e sua qualidade geral, principalmente em países que a umidade e as temperaturas são altas. Eu fico muito triste quando nossos vegetais estragam, porque mesmo quando não conseguimos vender, ainda tínhamos que pagar pelo transporte e pelas pessoas que nos ajudam. Começamos a usar as câmaras frias no início do ano passado e elas têm sido muito úteis. Nós espalhamos a palavra de que vamos resolver o problema de alimentos estragados devido à falta de refrigeração. Isso. O objetivo é disponibilizar câmaras frias 100% funcionais por energia solar. E até hoje, já conseguimos fornecer 15 operacionais e estamos fazendo mais 20. No ano passado, nós salvamos 11.400 toneladas de alimentos de apodrecerem. Nós conseguimos criar 10 novos trabalhos para mulheres. Temos 515 clientes e conseguimos aumentar os lucros dos clientes de 60 para 120 dólares americanos, simplesmente evitando as perdas que estavam dando prejuízo. Nós queremos implementar até 1 milhão de câmaras frias por toda a África nos próximos anos. É isso que queremos fazer e sabemos que dá para fazer por toda a África porque a necessidade está aqui e a solução está aqui. Nestas partes do mundo onde a produção de alimentos e abastecimento acontecem com margens muito apertadas, a redução de desperdício durante a distribuição pode fazer toda a diferença. É isso que nos faz irmos dormir mais felizes. Eu já vi como a inovação nas etapas da agricultura e da distribuição da cadeia de abastecimento de alimentos pode reduzir a perda de alimentos. Agora eu quero saber o que os fabricantes e os varejistas estão fazendo para ter um impacto positivo em nossa cadeia de desperdício. Esse é o fertilizante feito pelo próprio Hotel Hyde e, surpreendentemente, é tudo de resto de alimentos do hotel. Hoje, em Seguindo a Comida, eu estou explorando a questão da perda e desperdício de alimentos ao longo da cadeia de abastecimento alimentar. Algumas estimativas calculam que até 40% de todo o alimento que é produzido simplesmente vai parar na lata do lixo. E esse processo gera 3,3 gigatoneladas de dióxido de carbono que leva à mudança climática. É hora de começar a repensar de forma radical como o nosso alimento é produzido se quisermos alimentar nossa crescente população. Até agora, eu já vi como nossos agricultores estão recorrendo à tecnologia para limitar a perda nas fazendas e como uma refrigeração acessível durante o transporte faz com que o alimento fique fresco por mais tempo. Agora, eu quero descobrir como podemos limitar o desperdício durante o processamento do nosso alimento. A fabricação de ingredientes cruz em alimentos gera uma quantidade significativa de desperdício. Seja gerada por ineficiência das máquinas, falha humana, o excesso de produção, tudo se acumula. Com o ingrediente específico sendo desperdiçado mais do que qualquer outro, a água. A indústria consome muita água. Depois da agricultura, ela é a maior usuária de água fresca no mundo todo. Apenas nos Estados Unidos, o uso industrial de água é de 82 bilhões de litros por dia. Em Modesto, na Califórnia, a gigante dos alimentos, Nestlé, construiu uma fábrica que é capaz de extrair água dos materiais que ela fabrica e tem o desperdício de água praticamente zerado. A segurança da água é um problema global que pode ser sentido localmente. Nossa fábrica em Modesto é um bom exemplo da implementação da tecnologia que nos permitiu reciclar a água. Usando tecnologia de ponta, a água é capturada e recuperada durante o processo de criação de leite evaporado, que é parcialmente reciclado durante o processo de fabricação e redistribuído à comunidade agrícola para irrigação. E estamos desenvolvendo mais água para a bacia hidrográfica do que usamos. Na verdade, em 2020, fornecemos 268 milhões de água. Isso é o equivalente a preencher 100 piscinas olímpicas. A última etapa é examinar a cadeia de desperdício no varejo. Por fim, o alimento chega para a gente. O consumidor, afinal. E você pensaria que nesta etapa as chances de desperdício do alimento teriam acabado direto para nossos pratos e para nossas bocas? Mas, por incrível que pareça, não. De acordo com as pesquisas realizadas pelas Nações Unidas, estima-se que 931 milhões de toneladas de alimentos disponíveis aos consumidores foram parar nas latas de lixo das casas, varejistas, restaurantes e outros serviços alimentícios durante o ano de 2019. O peso desses alimentos pode ser igualado a 23 milhões de caminhões de capacidade de 40 toneladas totalmente carregados que, se colocados um em frente ao outro, poderiam dar sete voltas na terra. Eu quero saber agora o que pode ser feito nas etapas finais da cadeia de abastecimento de alimentos para evitar que alimentos não consumidos se tornem calorias desperdiçadas. Aqui no Hotel Grand Hyatt, Singapur, o desperdício de alimento recebeu uma segunda chance. Nós servimos de 1,2 a 1,8 milhões de clientes por ano. Isso dá por volta de 3 a 5 mil refeições por dia, então dá para imaginar que, infelizmente, isso acaba gerando desperdício de alimentos. Para cidades altamente povoadas como Singapura, o desperdício de alimentos é um problema grave, tendo aumentado 20% nos últimos 10 anos. Apenas em 2020, a cidade gerou 665 milhões de toneladas de alimento desperdiçado. Agora, há planos para reduzir esse aumento e começar a transformar Singapura em uma cidade de desperdício zero. Um fator chave que pouca gente deve saber é que somente temos um aterro sanitário em Singapura. Ele está enchendo rapidamente, então as previsões são de que até 2035 não haverá mais espaço para continuar colocando lixo neste aterro. Com a intenção de fazer sua parte para evitar o máximo de desperdício, o hotel começou a usar um sistema revolucionário de reciclagem de alimentos desperdiçados. Nós temos nove estações de entrada que ficam na parte de trás do hotel. Os funcionários coletam os alimentos desperdiçados e restos e separam tudo e levam até o departamento de descarte. Nós despejamos a lata de restos de comida nesta estação de entrada. Acumulados nos restaurantes do hotel, espaços de eventos e quartos, até mil quilos de comida desperdiçada todos os dias são literalmente sugados a vácuo por meio de centenas de metros de tubos para o porão abaixo. Bom, então a comida será lançada a vácuo até o porão do hotel através deste grande tubo de metal. Assim que a comida chega, ela passa por um triturador e picotador muito específico onde ossos grandes ou cascas duras serão reduzidas a itens menores. Daqui, os restos dos alimentos passarão por uma secadora e uma correia transportadora. Como sabemos, os alimentos, em sua maioria, têm 50% de água, então já teremos reduzido o desperdício de comida em 50%. Depois que os restos são coletados, o digestor Biomex Thermophilic começa o processo de digestão anaeróbica, um processo em que a bactéria separa as matérias orgânicas. E então, em 24 horas, teremos um fertilizante perfeitamente orgânico e livre de patógenos. Então, com mil quilos de alimento desperdiçado, nós podemos gerar 300 quilos de um fertilizante orgânico muito bom, que nós mesmos usamos. E outra coisa muito legal é que com esse processo nós economizamos 55 mil sacos de lixo por ano e mais ou menos 100 mil dólares de Singapura em transporte de lixo e assim o transporte, a incineração e o aterro foram etapas que cortamos completamente. Depois de ter sido descartado como lixo no porão, o novo fertilizante está pronto e subindo até o teto, onde será usado para nutrir estas hortas urbanas espetaculares. Muito bem, aqui estamos na horta urbana do Hotel Grand Hyatt Singapur. Nós estamos bem em cima do nosso grande salão de festas, onde plantamos nossas próprias frutas, vegetais e ervas. É um ambiente muito bonito que gera uma verdadeira conexão com a terra e como é poder plantar bem aqui, no centro da cidade. Então, é muito legal. Eu acredito muito em um modelo de sistema sustentável. Eu acho que é o caminho para o futuro e eu sei que estamos em uma situação muito difícil no momento, mas eu acho que estamos fazendo o nosso melhor para proteger o planeta para as futuras gerações, sem dúvidas. Normalmente, é discutido que não precisamos fazer nada para aumentar a produção das safras porque já produzimos alimentos o bastante para alimentar todos no planeta. Mas o problema é que desperdiçamos muito também. Bom, eu tenho muita simpatia por esse argumento, mas a realidade é que não é tão simples porque o desperdício de alimento não é só um problema imenso, ele também é um problema muito complexo. E não tem apenas um culpado, isso acontece ao longo da cadeia de produção, inclusive nas nossas próprias casas. Mas a boa notícia é que há todos os tipos de soluções inovadoras que estão acontecendo no mundo todo e apesar de não haver uma solução rápida, tudo o que pudermos fazer para ajudar a reduzir o desperdício de alimento vai ajudar a fazer uma diferença. é isso. É isso. É isso. O que é isso?